O Presidente da República garante o turismo rabilau se saibot, anessando o turismo selo e a Timor-Leste. O Presidente da República garante o turismo rabilau se saibot no sejito em visita a barra com os turistas siras, também a paisagem no clima de Beforac. E o Presidente da República garante o primeiro-ministro, o governo, para o apoio da Iniciativa Inané e a Malbice, a Inaro, que é o governo, que é o governo, que é o ativo da Iniciativa Inané e o turismo selo. Agradecimento ao governo do comitamento negativo da Iniciativa Inané e o governo, a Iniciativa Inané e o governo, a Iniciativa Inané e o vice-primeiro-ministro, o Lía e o Itaré, a situação em Timor-Leste, agora é o 4º Eguilha, o hotel siram na Kono, o turismo que começa mais a Ibarac e a Timor-Leste. Quase o lorou, semana a semana, agora sou o visitante siram mais do palácio, portanto, e nesse serviço a governo união, mas a gente consegue a movimentação turista com essa maior. O responsável turismo comunitário Rabilau aprecia a presidência da República no governo que realiza o festival Rabilau, onde ele ganha turista local no internacional siram, que visita a FATIN. Mas bem, a parte, o seu governo atuaria a infraestrutura e a FATIN turismo, que facilita a turista siram. a FATIN e a FATIN, Muitas vezes 30 anos, há várias pessoas que visitaram, e turistas locais de Barak-Lalimar. Nós nos obrigamos a dormir em casa. Nós nos criamos uma tradição de ruas nevas, que é bem acumulado. Quando os visitantes sejam mais, não sejam mais. Então, a gente tem que fazer isso. O Festival Rabelaune animou-se artista Timorwan Sira Hanesan, artista senior Abitugama, Siku Rabelau, homos artista Fonsai Sira Seluc, nomos participou-se Dancer Sira. Hanesan Grupo Dancer VH Lino Seluc Tan, Agustino Da Costa, Santinha Simões, XMN.